Essa planta aqui é a planta número 37. Eu acredito que vocês já conhecem, já mostrei várias vezes. Esse daqui é o açafrão da terra, a cúrcuma, o nome científico é cúrcuma longa. A parte medicinal e anti-inflamatória dessa planta, que traz inúmeros benefícios, são os seus rizomas, suas raízes e está lá no chão e eu não vou arrancar ele para não perder essa muda aqui, porque ela está muito bonita. Então como planta medicinal, eu tenho certeza que você já conhece, porque é muito falado a respeito do açafrão da terra como uma planta medicinal, como anti-inflamatório, para aumentar a imunidade, ajuda no tratamento do câncer, ajuda no tratamento de alergias, é uma planta excelente. Mas uma coisa que a gente quase não ouve falar é que as folhas do açafrão, elas podem ser um alimento também. Você pode utilizar folhas de açafrão bonitas assim e fazer um alimento, você pode fazer refogado com couve, você pode usar a sua criatividade, porque é uma planta alimentícia. Você pode colher algumas folhas no pé para não judiar muito dele e fazer um refogado, fazer uma salada, você pode utilizar principalmente, é igual couve, fica muito bom, é saboroso e também traz alguns benefícios também nas suas folhas, tá certo? Então esse daqui é o açafrão da terra, é a cúrcuma longa, é a planta número 37, que nós estamos falando com vocês, né? E é uma planta medicinal e também é uma punk. Não vou mostrar as raízes, porque eu tenho certeza que você já conhece como é a raiz do açafrão. Parece um gengibre, porém ele é amarelo e tem um cheiro diferente, tá certo? Então esse daqui é o açafrão da terra.